Não adianta tomar banho de arruda Nem acender charuto para a vida melhorar Não adianta consultar o feiticeiro Porque o catimbozeiro não tem nada pra te dar Não adianta tomar banho de sal grosso Pra expulsar o mal que em tua vida está Nem adianta tomar banho de peão O meu amigo é ilusão, pois nada vai te libertar Não adianta viajar pro Juazeiro Ganha sertão inteiro para os padres te vencer Não adianta consultar a dona de lá Porque é uma pecadora e precisa se libertar Não adianta consultar as cartomantes Tomar banho de nenê Consultar quem já morreu Não adianta, nada vai adiantar Grandioso é o meu Cristo e ele está nesse lugar Não adianta consultar e emanjar Porque na tua vida ela só faz atrapalhar Não adianta consultar a Zé Negão Porque esse é um derrotado e no inferno já está Nem adianta querer trancar O caminho do crente, quem abre é Jeová Você pode chamar o tranca-rua que quiser Mas todo crente dá uma glória E a rua tem que destrancar Não adianta viajar para a Bahia Pegar o nome do crente para o amaldiçoar Não adianta fazer feitiçaria Coitado daquele irmão que tenta te atrapalhar Não adianta apelar para o auê Te enche de poder e bote o rão pra correr Não adianta nada vai adiantar O crente cheio do poder faz do inferno uma bala Não adianta apelar para o rezador Tomar banho de cachoeira Tá ouvindo o seu doutor Não adianta comprar galinha preta Somente Jesus Cristo ele é quem pode concapetar Não adianta Satanás pelejar Somos vasos de Deus e ninguém vai nos derrotar Eles podem invocar o demônio que quiser A gente cheio do poder Demônio tem que ajoelhar É isso aí A gente cheio do poder Demônio tem que ajoelhar Tá ouvindo meu amigo? O crente cheio do poder Faz o inferno abalar É assim meu amigo O crente cheio do poder O inferno é abalar O inferno é abalar O inferno é abalar O tremendo que cede foi O inferno é feita O inferno é abalar